Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! E o show não para, Banda Marcial Conde Corrêa de Oliveira, deixa eu ratificar, Banda Marcial Conde Corrêa de Araújo, em julgamento! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 o maestro para receber o certificado troféu e medalha de participação da 12ª Copa Pernambucana de Bandas de Fanfarras Abertura 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 E o show não para, pois vem aí, direto de Casa Amarela, a Banda Marcial da E.T.E. do Bosco! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma